Vamos falar um pouquinho sobre essa participação do presidente Lula na campanha do Guilherme Boulos. Eu estou aqui recuperando os dados da última pesquisa Datafolha para ilustrar um pouco da nossa conversa e o contexto em que essa visita acontece. Segundo pesquisa Datafolha, 65% daqueles que votaram em Lula na cidade de São Paulo vão votar em Guilherme Boulos, mas 26% preferem Ricardo Nunes, em busca desses eleitores que, nesse momento, estão com a intenção de votar em Ricardo Nunes, que o presidente Lula deve focar o seu discurso, focar a sua campanha nessa visita a São Paulo? É isso, Carol. Nessa reta final, o candidato Guilherme Boulos, que está atrás nas pesquisas de intenção de voto, atrás de Ricardo Nunes, ele precisa muito do seu padrinho político. Então, claro, a chuva ia atrapalhando os planos de Boulos. Na próxima semana, o presidente faz uma viagem, porque ele vai participar da cúpula dos BRICS, não vai estar no Brasil. Então, tinha uma grande expectativa por essa agenda ao lado do presidente Lula hoje, por parte da equipe de Boulos. Vamos ver se a chuva dá uma trégua e Lula vai poder aparecer numa agenda pública com Boulos. Mas é exatamente isso. O presidente Lula tem exata noção de que, nesse segundo turno, é preciso, na avaliação dele, fazer uma campanha, numa cruzada contra o bolsonarismo. A gente observa que, além da cidade de São Paulo, não é o PT, é o Cabeça de Chapa, é o PSOL, que é o partido de Guilherme Boulos, mas a gente tem observado, nesse segundo turno, o presidente numa reação. Nessa semana, vou pegar aqui alguns eventos que aconteceram. Ele recebeu no Palácio do Planalto o deputado Ottoni de Paula, que ele é da Frente Parlamentar Evangelica, fez aceno ao deputado e porque nessa agenda foi o dia que ele sancionou ali, criou o dia da música gospel no Brasil. Então, isso é uma cena aos evangélicos. Ele também teve uma agenda na Bahia, na cidade de Camaçari, em que ele também fez aceno aos evangélicos. Ele está tentando furar essa bolha para tentar melhorar o desempenho do PT e da esquerda nesse segundo turno. O que é importante a gente trazer e a gente que gosta de número, Carol, sempre nos ajuda a contar as histórias. No primeiro turno, o PT elegeu apenas 248 prefeitos e o PL de Jair Bolsonaro elegeu 509 prefeitos. Vamos falar não apenas dos números das cidades, mas também na quantidade de votos. Para você ter uma ideia, o PL teve quase o dobro de votos que os candidatos do PT. O que significa? Acendeu esse alerta no presidente Lula para que, nessa reta final, deste segundo turno, tente recuperar e não perder batalhas importantes como essa de São Paulo. Obrigada, Jussara Soares. A gente, claro, vai acompanhar essa agenda de campanha, afinal, o segundo turno das eleições municipais está chegando e vamos trazer em detalhes como deve ser a participação de alguns padrinhos políticos nessa eleição.